Olá, bem-vindos a mais um Remestre, aqui com o vosso Johnny. Hoje trago o desafio da dúzia com toalha. Isso mesmo, dúzia com toalha. E dúzia é quanto? Doze. Espero que tenham respondido à primeira. Senão, olhem, vou fazer queixinhas às vossas professoras. Ah, pois. Então vem cá, podem ficar descansados. Mas dúzia, isso mesmo, doze. E hoje vai ser, então, um dos nomes que vamos utilizar. Além desse número, vamos utilizar também as toalhas. Uma eu já meti aqui montadinha, a outra tenho aqui na mão para explicar como é que devem a colocar. Primeiro, dobrar na vertical, ok? Ponta com ponta, ponta com ponta. Já dobrei três vezes. Tentem dobrar o máximo que eu conseguir até ficar assim fininha, está bem? Depois que está fininha, com a outra toalha, fazem o símbolo do vezes, ok? Eu já meti aqui o meu símbolo. Vocês façam também no chão. O espaço que irão precisar para esta atividade é pouco. basta terem, no máximo, no máximo, um, dois, três, quatro passos de largura e um, dois, três, também. Quatro, quatro por quatro. Basta um quadrado imaginário, digamos assim, e é o suficiente para a atividade de hoje, está bem? Depois, assim tem o mais, o vezes, peço desculpa. Já fizemos uma vez com o mais, mas desta vez vai cinco vezes. Já estarão prontos para o desafio. Antes de explicar o desafio assim, vamos só aquecer, está bem, malta? E o aquecimento, vamos aproveitar o número, doze, e vamos fazer doze vezes um movimento, está bem? Vamos fazer quatro movimentos, doze vezes, está bem? Eu não vou fazer doze vezes, só vou fazer algumas vezes para vocês conhecerem esse movimento. Depois façam, já sabem, no final dos quatro movimentos, sem de se sentirem frios, fazem novamente tudo igual, está bem? O primeiro é muito simples. É só levantar os calcanhares e baixar. Levantar, baixar, levantar, baixar. Este é o primeiro exercício. O segundo é a mesma coisa, só com o salto. Levanta, levanta primeiro os calcanhares, depois salta, ok? Isso. Com a ponta dos pés, aponta para o chão. Estão a ver? Chegou ao doze, trocam. E aqui é, senta no banquinho, quando levanta, faz a mesma coisa. Salta com a pontinha dos pés, aponta para o chão, costas de direita, está bem? O rabo é que baixa. Imagina um banquinho alto, senta no banquinho e levanta. Faz com a outra que o banco tem picos, pica e levanta. O último e o quarto, tesoura, ok? Pés juntos, mãos junto às pernas. Pés afastados, mãos à altura dos ombros. Doze vezes. Se estiverem descoordenados, parem e comecem de novo, está bem? Acabam. Se sentirem já bem, vão para o desafio. Se não se sentirem ainda muito bem, repetem tudo novamente. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Está bem? Doze vezes cada. O vezes também vai ser importante, já vira? Temos um vezes já montado. Está tudo a bater bem, está tudo a bater certo, espetáculo. Aqui no vezes. Põe, vou acender a luz. Ah, acho que vai assim não. O desafio é assim. Doze é por quê? Porque têm de saltar doze vezes, sem tocar na toalha, nos vários sentidos do vezes. Se conseguirem, passaram o desafio. Se não conseguiram, chumbaram o desafio e não há problema. Comecem de novo, está bem? Está bem. Na base do vezes, pés juntos. Na largura do vezes, pés afastados. E à frente para trás. E à frente para trás. E quando chegam lá à frente, fazem a mesma coisa para trás. Sem tocar na toalha. Assim que fazem. De um lado, fazem também do outro. Vou exemplificar. Veja. É parecido ao do mais, que já fizemos. Só que agora é com vezes. Ok? Sem nunca de pé na toalha. Quem tiver à vontade. Quem tiver à vontade. Tenta não olhar para o chão. Diretamente olha para a frente. E ao mesmo tempo vê ao chão. Assim que fazem pelo sentido. Por exemplo, eu fiz o poteiro do relógio. Quando chegam ao início, voltam a fazer para o outro lado. Ok? Segundo a toalha. Volta e começa tudo, 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 tudo de novo. Do sentido e do outro. Está bem? Perceberam o desafio? Já sabem. Podem também filmar, que é para depois partilhar comigo. Está bem? Que eu gosto muito de vos ver a fazer. Está bem? Já tenho muito ajudado de vocês. É normal. Por isso, estejam à vontade. Filme. E mandem para nós. Está bem? Ou então, se quiserem, partilhem só o comentário. Olha. Consegui fazer o desafio da dúzia com toalha. À primeira. Ou à segunda. Ou à terceira. Partilhem. Dejam à vontade. Está bem? No final, não se esqueçam de alongar. E aqui alongar, já sabem que o ideal é fazer, no mínimo, 20 segundos cada movimento. Por isso, não dá para associar o número 12. Ele não fica chateado. Não se preocupe. E vamos alongar da seguinte forma. Primeiro de todos, puxa cá atrás. Costinhas direitas. Perna semifletida. Já sabem. E conta até 20, ou bem o tempo. Depois, à frente, sem tocar. Ou seja, aproveitar aqueles que fazíamos na escola. Para não se esquecerem da sequência. Então, um, dois, nesta perna. Um, dois, nesta. E termina com o empê e alcança. Ok? O empê juntinho. As pernas bem esticadas. Deixe devagarinho. Quando chega ao máximo, fica até ao 20. Está bem? Depois, bota fora. Está feito. Ok, malta? Espero que gostem. Um forte abraço. Tchau. Tchau.